Olá, vou te apresentar agora o projeto de maior consistência da internet. É o projeto 10X. Vou te explicar agora o que é o projeto e como ele funciona. O projeto 10X é um projeto de alavancagem de investimento e renda extra através de um método simples e eficaz. Partimos de um investimento depositado em alguma casa de apostas. Aqui vamos considerar, para fins de exemplo, uma banca de dois mil reais. Faremos uma entrada de 5% dessa banca em uma partida de futebol em um evento pré-definido. No caso, 5% de dois mil reais é cem reais. O objetivo é conseguir cinco entradas consecutivas de green, o que nos retornará um montante equivalente a dez vezes a entrada inicial de cem reais. Aqui você pode observar como a tipa é passada, é informada a data da partida, horário, mercado, no caso ambas as equipes marcam, e a odd de entrada. Essa planilha exemplifica todo o caminho percorrido quando se inicia com cem reais e quanto retornamos ao final do quinto jogo com uma odd média de 1.72. O resultado de dez vezes o investimento inicial é alcançado ao término de um projeto bem sucedido, em média um por mês, contribuindo com a alavancagem da banca em cinquenta por cento. Espero que todos tenham entendido a sistemática do nosso projeto e esperamos você para compor a nossa equipe de snipers em nossa comunidade. Rumo aos greens e a sua independência financeira.